Bom dia seus caburets! Acordei com o vento da dor, não foi muito bom assim não. Eu peguei um calorzinho, fui dormir quase 4 horas da manhã, porque eu tava rolando, rolava pra outro, rolava pra outro, sem conseguir dormir. Aí tive que me acordar agora 6 e pouco, 2 horinhas e pouco de sono só, hoje vai ser sofrido, porque quando eu durmo mal assim eu fico dormindo na picha. Se eu começar a dormir na picha eu tenho que parar, então eu tenho que tomar muito cuidado, eu vou até tomar um energético quando sair daqui, porque eu dormi mal pra caramba. Mas é assim mesmo, era pra contar mais cedo, mas como eu tava com muito sono eu resolvi dormir um pouquinho mais. Agora eu vou lá no final da BR-101 e depois eu volto pra atravessar o Rio, arrumar as coisas. Ah, tô com companhia doido da viagem de outro, a viagem de outro foi cansativa. Rotei mais de 500km, hoje vai ser só 200 e poucos quilômetros, 230 mais ou menos. Eu queria ir pela Praia do Cassino, que é a maior praia do mundo, porém pra você ir pela Praia do Cassino você tem que ter dinheiro, porque pode acontecer alguns imprevistos e você tem que estar com ressalva. Como eu não tenho, eu prefiro não arriscar pra não ter algum tipo de problema lá na praia e numa próxima oportunidade eu venho e faço a Praia do Cassino. Agora eu vou pela picha direto que é mais seguro. É isso aí, vamos começar a arrumar essas coisas. Bom dia, seus caborés. Vamos pegar... Olha lá a fila lá. Vamos pegar a estrada. Eu achei que seria mais perto pra ir lá pro final da BR-101, porque eu tinha olhado antes e tinha andado 11km. Quando eu olhei agora, 18km. Caraca, vou rodar pra caramba. Não vou passar ali. Ele tá fechado. Tá fechada essa rua. Eu já ia sair sem colocar gasolina, hein? Não pode. Sim, aí eu acho que eu não vou fazer pela Praia do Cassino não. Ah, a cidade de Rio Grande é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul e eu não sabia. Acho que quando os portugueses descobriram o Brasil, eles vieram pra cá, pra região do Rio Grande. E tem essa lagoa, né? E eles achavam que era um rio. Eu acho que é isso, não sei não. Não posso estar falando besteira. Eu tô falando isso porque parece ser um rio, mas não é rio. E aí eles chamaram de Rio Grande, não sei. Agora a câmera tá boa e eu ligo e ela pega na hora. É, cheio de frescura. Bom, coloquei 4,69, 30 reais. Eu coloquei só 30 reais porque eu vou por aqui. Porque tá cara a gasolina aqui. A gasolina é 5 e pouco, 5,40, 5,60. Aqui tá de 6,30. Aí eu digo, não. Logo o Rodói, que é o posto mais barato. Pelo menos em São Paulo o Rodói é o mais barato. Aqui ele não é o mais barato. Não entendi. De qualquer forma, é por aqui mesmo. De qualquer forma, vamos pegar a rodovia e vamos cair fora. Olha lá as barcas ali. Nem vi o preço. Ah, mas também não adianta ver o preço não. Vou pagar de qualquer jeito. Estamos de volta a BR-101. Acho que eu tenho que entrar ali. Ah, Estaleiros do Brasil. Eu não sabia que aqui tinha um porto tão grande. Baneário Praia do Mar Grosso. Olha aí. Polo Naval. Estaleiros do Brasil é uma empresa brasileira de implementação e instalações marítimas para prospecção, extração e produção, tratamento e transporte de petróleo e gás. Focada principalmente na modalidade contratual integrada. De um lado, as águas do Oceano Atlântico. De outro, as águas Cama da Lagoa dos Patos. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Povoação da Barra. Aqui tem o maior estaleiro. Um dos maiores estaleiros da América Latina. Pois é. Região de São José do Norte. Do outro lado tem o porto, que é o porto do Rio Grande. E do lado de cá, o estaleiro. Olha lá. O estaleiro fica para trás. E lá é o porto mesmo. O porto de Rio Grande. Que é muito grande, velho. Você pode ver que ele tem aquela parte todinha e ainda tem aquela parte todinha lá na frente. E aqui a BR-101 não tem mais asfalto, tá? Ela é calçamento de cimento. Legal. Parece uma ruazinha normal, mas é uma ruazinha normal, hein? Só que a BR-101. Vamos ver se vai ter algum monumento lá no final dela. Eu acredito que não. Acho que o monumento só tem no início dela lá em Toros, no Rio Grande do Norte. Aqui no final talvez não tenha nada. Mas de qualquer forma, vamos ver. Parece que a BR inteirinha de lá... Olha. O ruim é esses buracos, velho. Parece que ela é toda assim, nesse calçamento. E o ruim é que ele afunda em várias partes. Aí tem uns buracos, velho. Os quebra-mola. E eu tô com essa câmera aqui que tá nesse pau de surf. Ela sofre muito impacto. Isso aqui é um parafusinho pequenininho. Ele pode quebrar. Tô com medo dele quebrar. Não sei se eu tire ele. Leve na mão. O guarda dentro do baú. Chega lá e eu coloco. Porque... Senão eu não vou conseguir andar. Olha. Eu tô devagar justamente por causa dela. Olha. Olha. Isso é doido. Eu vou tirar. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Chega lá e eu coloco. Senão eu não vou conseguir andar, velho. Se eu tivesse isso aqui eu corro. Não tem problema não. A moto ela aguenta caceta. Agora essa câmera não vai aguentar. Pra você ver como esse porto é gigante. Olha só. Ele começa lá no farol. E vai até ali. Nunca vi um porto tão grande. Deixa eu colocar esse negócio aqui dentro. Não dá não. Senão eu vou acabar quebrando isso aqui. E isso é um prejuízo quebrar um negócio desse. Não vende aqui no Brasil. Só vende na China. Se eu soubesse eu já tinha feito isso lá já. E apertar com. Olha. Já tá bem folgado de tanto eu colocar e tirar. Passei por esse carrinho. Faz um tempão. Agora ele vem. É onde ele vem. Vou passar por ele de novo. Não anda. Fora de casinha não anda. Olha aí. Eu fico impressionado com um porto tão grande. Numa cidade tão pequena. Porque Rio Grande não é grande. É só o nome que é grande. Rio Grande. Agora sim eu vou poder correr. Olha. Agora pode vir buraco. Pode vir o que for. Passo por cima de tudo. Vai ser. Vai ser. Vai ser esse paralelzinho até lá. Que eu tô vendo. Vou acompanhar logo esses carros aí. Que andam devagar. Daqui a pouco a gente volta. Tem um farol. Você tem duas opções. Você pode entrar nessa estrada de chão aqui. E ir beirando a lagoa. Ou você pode ir por aqui. Essa parte aqui é uma área militar. Eu acredito que é melhor ir por aqui. Porque se eu pegar essa estrada de chão e ir lá na frente. E não tiver como passar por algum motivo. Tem como passar. É pequeno. Eu vou por aqui. Eu gosto dos desafios. Quando eu voltar eu volto por aí. Lembrando que se tiver areia. Aí. Aí eu me laço. Porque o pneu tá cheio. Eu não vou secar ele agora pra. Não vou esvaziar ele agora. Pra passar por aqui não. Pra depois ter que encher de novo. Se eu for pegar a praia do cassino. Aí eu vou ter que esvaziar mesmo. Mas não tá nada certo pra não pegar a praia do cassino não. Só pra dar uma volta por aqui mesmo. Estaleiro Rio Grande. É um estaleiro de um lado e estaleiro do outro. É pequeno o trechinho. É só pra passar aqui. E ver. Essas igrejas. Do século passado. Eu gosto de ver. Essa parte antiga. Do Brasil. Da época. Colonial. Feita pelos. Pelos portugueses. Que é uma parte da história que foi preservada. Vem. E aqui é uma colônia de pescadores eu acho. É. Eu acho que não teve areia não. Não. Teve um pouquinho. É. Essa parte aqui da BR-101 ela é chamada de rodovia Mercosul. E continua. Mais um pedacinho de. Desses paralé de cimento. Esporte Clube. Barrense. Aí. Tem até clube de futebol. Oxe. Tem tudo. Essa comunidade aqui é chamada comunidade de São Pedro. Ribeirinha. E muita gente que faz a BR-101 de norte a sul. Acha que o final da BR-101 é lá em São José. Não é. É aqui na comunidade de São Pedro. Aqui que é o final da BR-101. É o extremo dela. A mesma coisa que tem muita gente que vai pro Chuí e acha que o final do Chuí é na cidade do Chuí. Não é. O final do Chuí é na Barra do Chuí. E eu vou lá até o final hoje. Pronto. Aqui termina a BR-101. Não tem nenhum pórtico. Não tem nada. Não tem nenhuma indicação que ela finaliza aqui. A cidade não está à direita. Mas vai ter o meu... O meu carimbozinho. Vou deixar aqui. Não sei em que poste eu vou deixar, né? Porque... Não tem nenhuma placa aqui pra gente colocar. Então eu vou ter que deixar em um dos postes que ficam por aqui. Vila dos Pescadores. A Vila dos Pescadores surgiu assim como outras comunidades da península ainda no século XVIII com a vinda dos portugueses para o povoamento da região. A principal atividade de seus moradores sempre foi a pesca artesanal, feita em pequenos barcos, da costa do oceano até a Lagoa dos Patos, com suas vastas enseadas formadas por diversos pontos. Esta importante comunidade, como seu vasto conhecimento do ambiente e das técnicas tradicionais pesqueiras, está inserida em um cenário característico na beira do canal entre juncos, barcos e trapiches, fazendo parte fundamental da economia e da história do município de São José do Norte. Aqui finaliza a BR-101, chamada de Governador Mário Covas, ou rodovia do Mercosul até uma certa parte aqui do Rio Grande do Sul. Então daqui pra frente não tem mais nada, é só estrada de chão, ela ainda continua até a beira do rio lá, porém ela continua só como rodovia Mercosul, né? A BR-101 mesmo, ela finaliza aqui. Eu só vou procurar um local agora pra deixar o meu adesivo. Tem que deixar um adesivo, tem que ser num posto, não vou deixar o adesivo perdido aqui à toa em qualquer lugar não. Deveria ter uma placa aqui finalizando, que é a BR-101, né? Que é o finalzinho dela. Como não tem, vou procurar um posto, que talvez seja esse aqui, é o posto mais indicado, que é o mais largo, e vou colocar ele aqui. Já que não tem nenhuma plaquinha, né? Não afunde não, tá moto? Vamos ver aqui o adesivo, que é a gente deixar a nossa marca aqui. Nesse posto aqui, vai ficar desse ladinho aqui. Quem vier, é só me procurar aqui, que eu estarei aí. Pronto. Minha marca já ficou aqui no posto. Final da BR-101. Estamos juntos. Vou levar o lixo pra jogar no lixo. Pronto, mais um feito. Mais uma tarefa cumprida. Cheguei aqui no finalzinho da BR-101, assim como foi em 2021 até o início da BR-101 lá no Rio Grande do Norte. Eu vim até o final dela aqui no Rio Grande do Sul. Esse é exatamente o ponto final da BR-101. Aqui na Comunidade São Pedro, aqui termina o asfalto aí. A partir daqui, ela continua até a Lagoa, porém daqui pra Lagoa, ela não tem asfalto, é só areia. Ali fica o porto, o porto de Rio Grande. E o finalzinho, exatamente aqui, é o finalzinho da BR-101. Deixei a moto ali atrás. Eu fiz em 2021 a BR-101 Norte de São Paulo até o Rio Grande do Norte, que fica lá no município de Torres. E esse ano, 2024, eu resolvi vir pra cá e fazer a BR-101 Sul até o município de São José do Norte. E aqui é o finalzinho da BR. Cara, é muito emocionante fazer parte dessa BR, que eu fui do início ao fim. Eu também vou fazer a BR-116, porém a BR-116, ela começa lá em Fortaleza, que eu fui até lá. E termina aqui também no Rio Grande do Sul. Na volta talvez eu passe lá. Vou ver se dá certo pra eu me passar lá na volta. E aí tem umas motocas passando aqui, tem carro passando aí. Porque ela vai até a praia, essa rodovia vai até a praia. E o pessoal vai até a praia, né? Mas o final dela é aqui, então eu não preciso ir pra lá não. Chega! Eu só vou ver se tem mais algum local ali que eu posso deixar mais um adesivo. Se tiver, eu vou deixar bem no finalzinho dela ali. Se não tiver, esse aqui fica de referência. Vou mostrar pra vocês aqui. Quem vier aqui, porque eu sei que poucas pessoas vêm até aqui, é exatamente aqui, hein? Deixa eu mostrar com a parte do fundo. Aqui está, nesse poste, ali termina a BR-101. Eu vim pra cá e coloquei nesse poste aqui. Porque esse poste aqui vai ser mais difícil de ser retirado, né? O poste de madeira pode quebrar a qualquer momento e o pessoal retirar. Então, esse aqui, está o meu adesivo aqui, mostrando a minha marca. Quem quiser vir conhecer, o finalzinho da BR-101, está bem aqui na curvinha, hein? O assalto termina bem ali, hein? Você andou mais um pouquinho, chegou no poste, hein? Está ali a marca do motocrossiano, esteve aqui, tá? É o primeiro adesivo que tem da BR-101 no final dela. O primeiro. Ninguém colocou adesivo aqui, quase ninguém vem até essa região. Deveria ter alguma placa aqui, uma sinalização, mostrando que aqui é o final da BR-101. A BR-101, ela tem 4.650 km de lá do Rio Grande do Norte, no município de Touros, até aqui, São José do Norte, no Rio Grande do Sul. É uma das BR maiores do Brasil, ela só perde pra 116, que é a maior BR do Brasil, né? A maior rodovia do Brasil. A BR-101 é a segunda maior. E termina aqui, exatamente neste ponto aqui. E só para finalizar, terminando o assalto, tem um adesivozinho aqui nesse postezinho aí. Acho que vai ficar por muito tempo aqui, viu? É o único. Só vai ter ele aqui. O final oficial é aqui. Muita gente vai pra São José do Norte porque fala de Touros e São José do Norte. Então as pessoas fazem o quê? Vai pra Touros e São José do Norte. Só que no município de Touros, ela termina exatamente na beira do mar. E aqui, ela termina exatamente aqui também, que é na beira da lagoa. É porque tem essas casas aqui, não dá pra ver. Mas a lagoa fica com aqui. Só é... Dali dá pra ver. Dali dá pra ver. Registro feito. Vamos pegar a estrada, que a gente tem que chegar hoje no Chuí. Liga na direção norte, na rodovia do Mercosul. Olha aí, tá vendo? Vamos embora, porque essa parte já foi feita, já foi concluída. Ali tem umas dunas de areia, porque aqui já é a praia. Então, aí tem umas dunas de areia aqui. Missão cumprida, finalizado o projeto BR-101. Essa foi a expedição, a maior expedição que eu já fiz. BR-101 Norte. Eu fiz de São Paulo até Rio Grande do Norte, em 2021. BR-101 Sul. Eu fiz de São Paulo até aqui, São José do Norte, agora em 2024. Então, finalizo aqui a expedição BR-101 de Sul a Norte do Brasil. A partir de agora, estou indo até o Chuí, só pra gente conhecer um pouco mais aí a lagoa. Só pra gente conhecer um pouco mais desse velho Brasil. E aí eu faço o extremo sul do Brasil. Tá? Eu já fiz o extremo leste, que foi lá em Cabedelo. Agora eu vou fazer o extremo sul e vai ficar faltando o extremo oeste e o extremo norte, lá em Juramutã. Não sei quando vai ser, mas vai ser minha próxima viagem, que eu vou fazer todos esses três extremos de uma vez só. Tendo em vista aqui o extremo oeste, que é lá no município do Acre. O extremo norte, que é lá em Roraima, no Iramutã. E o extremo leste, na Paraíba. Agora vamos fazer o extremo sul, que é lá no Chuí. Na verdade, é na Barra do Chuí. Vocês vão ver que muita gente vai até o Chuí e acha que lá é o extremo sul e não é. O extremo sul é na Barra do Chuí. Eu vou mostrar pra vocês hoje onde é o extremo sul. Como muita gente acha que o final da BR-101 é lá em São José do Norte e não é. É aqui na comunidade de São Pedro. Beleza? Vamos pra Rio Grande, atravessar o rio, que tem muito chão aí. Eu não sei o que é esse aqui, mas esse é um obelisco que sinaliza alguma coisa. Eu vou ver o que é que ele sinaliza aqui. Não dá pra ver? Deixa eu ver se tá pra mim entrar até lá. Deixa eu ver aqui. Forte de São Jorge ou dos Dragões. Exército Brasileiro, não dá pra ler não. Bom, já saiu tudo aqui. Exército Brasileiro e o resto não dá pra ler mais não. Tá apagado, tem que acender isso aqui. Mas é isso aí. Não sei muito o que significa, né? Aqui tá escrito em Tupi-Guarani, não sei, não dá pra ler. Aqui tá dizendo que foi feito em outubro de 2007. É, não dá pra me ler não. Bom, de qualquer forma, registrei isso aqui. Não sei o que é, mas registrei. Não tenho ideia do que seja, mas tá registrado. Se tivesse alguém aqui pra explicar o que é que significa isso, não sei. Aqui é o ponto centralzinho da comunidade do São Pedro. Vamos seguir viagem. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.